E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta! E hoje estamos aqui com um jogo novíssimo que saiu do forno agora, não saiu na Play Store ainda tá? Vou deixar o link do APK na descrição do vídeo e é nóis, esse jogo foi super indicado aí pelo pessoal do WhatsApp e do Discord Vou entrar aqui nele e vamos, 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 vamos que vamos! Heroes Envolved, ele não saiu ainda na Play Store, beleza? Mas vou deixar o APK aí na descrição do vídeo, quando sair na Play Store também eu vou falar pra vocês Olha só, recebi o herói por editorial Nosferatu, já ganhei aqui 2.888 de moeda Nice, mano! Let's go! Show de nice! Olha! Igual a Yu! Igual o de Smite, mano! Que foda! Vamos lá! E é bem parecido mesmo com a Yu! Show! Olha! Para de dias! Para de login! Legal! Eles dão gemas aqui, ó! O login! Agora vamos ver como está em interface dele, né? Está muito bacana ele aqui! Primeiro temos a lojinha, né? Para poder ver aqui as promoções que está tendo, né? Os heróis para comprar e tudo mais! O valor da gema, dos baús! Depois vem aqui a lista de heróis! Olha! Tem os Aoyun! Os Aoyun, né? Do mobile também e tudo mais! Vários heróis aí bastante conhecidos e vários mobas! Só tem aqui a Cleópatra também! Olha o Guan Yu! Guan Yu que tem o Smite e está bem parecido! Muito bacana, mano! As habilidades! O jogo está em inglês aqui ainda porque é APK, né? Não saiu na Play Store ainda! Essa versão beta está muito interessante! Olha as skins! Muito show de bola, cara! Muito bom mesmo! Olha a skin deste personagem do Gideon! Nossa! Que show! Temos aqui as joias também, ó! Que vai te conceder alguns benefícios! Olha! Vai te dar HP! Armadura! Força! Olha que interessante isso aqui, hein! Ali era todos! Tem mágica! Física! HP! Defesa! Cura! Rouba de vida! Funções! Nossa! Que bacana, cara! Litens! Olha lá! Baús e tudo mais para você comprar com joias! Double XP! Double Gold! Olha que legal! Wow! Isso aqui é como se fosse uma roleta, né? Para você sortear aí um prêmio! Secret Shop! Shop secreto! Provavelmente você vai ter que ir com outros itens diferentes! Meu Deus! Olha o Polo, mano! O Polo está bem diferente aqui! Ele não é! Eles batem a DC! Parece que ele é guerreiro! E a segunda aqui! Temos lá listas de... Olha só! Amigos! Onde você pode procurar também pelo scan! O código aqui que é R! Que legal! Rending! Procurar também aqui pelo social! Temos aqui, olha só! Que legal, hein! Ah! Arvore de itens! Que bacana! Botas! Dura do herói! Você pode usar, ó! Dura do cana! Dura do magica! Vou escolher os heróis pra dar uma olhada nisso aqui! Olha que bacana! Pra montar sua build! Dá uma lida aí! Beleza! Temos aqui o que? Olha! Melee! Ranged! Nuker! Durable! Ah! Que legal, que legal! Vem tá grama aqui! Que eu não sei o que é direito! Tem a joia! Acho que você pode adicionar! Deixa eu ver! Abrir! Ih! 50 gemas! Pra botar a joia aqui! É! Depois eu vou ver o que é isso aqui direito! Quando tiver traduzido! Beleza! Se você estiver jogando mais aí! Pra saber! Olha! Eu tô com o dobro! Inventário aqui! Uch! Temos aqui o que? Eu tô fotucando aqui, viu gente! Primeira vez que eu tô vendo isso! Essas paradas! Temos aqui as premiações diárias, né! É! Chequei aqui! Já peguei o diamante! Quest diárias também pra coletar! Que legal! Eu tô coletando um monte! Vou pra ganhar baú também! Lá em cima! Lá! Ganhou baú! Deixa eu ver se abre por aqui! Abriu baú! Nossa! Gema e outro baú! Legal! Coletei! Minquests! Coletar! Olha só! Mais! Diamantes! Que legal! Vai! Gemas! Bacana! 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 Então agora vamos para o gameplay! Bacana! Bacana! Stats, honor Records Os heróis que você possui As partidas que você foi A porcentagem de vitória Aqui Eu tenho os kills, assistências Partidas A ranqueada não está aberta ainda Você escolheu o nome e tudo mais Vamos lá, vamos para a partida Você pode mudar o ícone também apertando na fotinha E é nóis Eu vou aqui, eu vou jogar com Tem um mago aqui Ele, ele, ele que é o Gideon Eu vou jogar com o Gideon Ele está muito bacana, ele tem skin muito foda Acho que no próprio jogo Tem um sistema aqui de chat De 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 comunicação Deixa eu ver aqui Eu acho que Escutar os coleguinhas e falar com os coleguinhas Vamos ver se eu escuto alguma coisa Vou tirar o áudio Depois do jogo Para ver se eu consigo falar com alguém Oi, tem alguém ouvindo aí? Oi Oi, tem alguém ouvindo aí? Hello E aí galerinha que não compreende nada Como pode, hein? É Não tem ninguém falando Bulufa nenhuma Vou tirar aqui Fiquei No vácuo Se riram e voam Pessoal Estou vindo com muitos heróis bacanas Obviamente que Muitos são parecidos São cópias até De outros mobas Como Smite LOL Dota Tá E Isso é bem bacana Tá Minhas tropas foram enviadas Eu vou começar aqui com a habilidade 2 Que tem um range legal Um range legal aqui Começar com a bota Speedbox E olha só que bacana isso aqui Você pode teletransportar Embora o seu Nexus E Tem gente que me conhece aqui Mano Olha lá Como pode do Youtube Nossa Que legal, hein? Que legal mesmo Pessoal aqui Tá jogando mesmo Meus inscritos Super indicaram esse jogo Tem um Real aqui Tudo mais E eu até fiquei sem graça Agora de explicar aqui Mas eu vou voltar aqui Vou tirar o teleporte E vou falar com ele, né? Uai, bugou Ah tá Oi Tem alguém aí ouvindo? É O jogo tem um sistema de comunicação Só que eu não tô conseguindo falar com ninguém Deixa eu ver aqui se eu falo Com Eu não tô conseguindo falar Olha só Habilidade 1 Uma espécie de death, né? Não li ainda as habilidades direito Estou aqui limpando a bootlane Olha só Essas configurações aqui Tá Eu vou entrar na lojinha agora Pra mostrar pra vocês uma coisa bastante interessante Como no LOL e tudo mais Ele O sistema desse jogo aqui, ó Você fica tudo Na sombra Você não pode ver Os inimigos assim Sem o warn, né? Sem o famoso vigia E Você pode comprar esse vigia na loja Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Beleza Aqui na loja Você vai ter os itens recomendados De ataque físico Mágico De defesa As botas E os warnes Que tá bem legal É um item bastante importante Pra você não Tomar Gank Olha só Já movei aqui Já vou levar essa Hum Vou levar a torre, hein? Deixa eu voltar aqui pra ver Ele deve ficar frenete caço Já vou levar essa torre aqui Vou ativar a death Daqui a pouco Pra não chegar nos minhas Ela chegou aqui Eu vou ativar Ai Tô uma salapada Nossa Tô meio dano Insano da torre agora Mas quase leva essa torre Beleza? Eu não consegui falar com o rapazinho ali Mas Deixa eu ver O que eu vou fazer Vou me curar aqui Debaixo da minha torre E vou ver O que eu posso fazer aqui Olha Meu time Detalhes Comparação Tudo mais Olha que bacana Que tá o jogo, hein? Tá muito interessante mesmo Olha Grupo Os atalhos aqui também De comando Eu acho que eu vou Opa, a passiva dele aqui agora Nossa Nossa Vou pegar oito aqui Vem, vem, vem pra cima de mim Olha Sai Na testa Na testa Olha 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 O que tá na testa Toma 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 Eu tive mais cult agora Não, não, não Eu tô rindo Eu tô rindo Volta Opa, dois Opa, dois Opa, habilidade, dois Toma essa martelada Na testa Deveitor, deveitor, hein Deveitor, hein Deveitor, hein Deboot, hein Daqui a pouco Eu vou fazer jungle Minha filha Se você vier pra cá Você vai levar Um martelado na testa Você não tem noção Eu quero sair desse Um Toma Toma na testa Toma na testa Uou E vai levar na torre Moleque Eu vou pôr minha ultimate Aqui Tô nem aí Vamos lá na testa Eita, porra Agora não dá pra brincar, não Tomei muito dano Tô quase sem mana Mas vou recuperar aqui Meu HP Vou fazer jungle Vou fazer jungle Porque eu tô bem Adiantado aqui Ela tá me vendo Ela tá recuando Pro resto Fazendo os itens recomendados Que eu não sei de que tem Nenhum aqui ainda E eu tô agoniado Aqui pra poder falar Olha só A lupinha Pra você ver Onde estão seus inimigos E seus aliados Muito legal Muito legal Me dá de dois Opa Yes Ai meu Deus Ai meu Deus É ao contrário do Mobile Legends Tá muito suave Isso aqui Tá sem LED algum Vocês podem ver aí Que não é minha internet O MS tá alto lá Realmente Porque É uma versão beta Acredito eu Que não tem um servidor Ainda no Brasil Mas o Mobile Legends Já com servidor Já no Brasil E ainda continua Legado Não estou entendendo Isso Olha o SMS De 148 E sem lag Então tem algum problema Lá lá queridos E realmente Eu tô perdendo um pouco Da paciência Com relação a isso No Mobile Legends Mas vamos que vamos Estamos aqui Com esse outro jogo Aqui Não tem nada a ver Com o Mobile Legends Vou usar minha def Não fuja Não fuja Não fuja Não Senão eu não tenho outra Aqui vindo aqui Corre Nossa Levando a testa Agora quase que eu mato O Zal Não vai por cima Lindo Olha onde Não fuja Não fuja Não fuja Vamos preparar Essa TF Toma Toma Atelada Toma Atelada Toma Ah miserável Foi meu não O Pinguim matou O Pinguim disse Não foi o Pinguim Não foi a Senhora Do chifre Do chifre Que eu vou olhar o nome Aqui agora Peraí Errei Ela mesmo Mostra o nome Aqui Show Show Zero Barra Zero Barra Três Merda Tô matando Ninguém Nessa De partida Fecha o Do Pinguim Véi Vamos por aqui Essa Vai Tio Vai Olha a TF Olha a TF Frenética Puxa do Pinguim Vou fazer Django Aqui Tô nem aí Que eu não vou Vincar A 3 3 contra 1 Ali E eu vou Terminar Esse item Aqui Esse fukim Tem Pusoleiros De Deus E Essa Suruba Aqui Meu irmão Você morreu Down 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 Um pouquinho Pra ela Que sensacional Aproveite Vou dar Esse gancho Lá em cima Vou tentar Matar É possível Não matei Ninguém Ainda Jesus Por aqui Estou Na Espreita Vou Emboscar Essa Cachorra Não Vou ser Minha Vou ser Minha Vou ser Minha Nem que eu Ah Ah Matei Porra Matei Ai Porra Eu caí na torre Merda 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 Não Sai 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 Ai Sabe Isso Quase Que Eu moro Batonha Meu Deus Estou Bem louco Mesmo Eita Caralho Dragão Puta Que Pariu Volta Vai Sai Embora Ai Show De Nice Show De Nice Podia Né Jogar Essa Partida Sem Matar Ninguém Pelo Amor De Deus Pelo Amor De Deus Pelo Amor De Deus Estou Entendendo Chate Vou Falar Com Ele Ai Deputividade Dois Deixa O Meu Time Já Está Indo Nexo Eu Vou Correndo Para 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 Acompanhar Esta Façanha Imocionante Eita Não Os Caras Morreram Todos Eu Estava Para Salvar Minha Torre Minha Torre Minha Está Caindo Meu Deus Vou Fazer Um Buff Na Estante Uau Vou Mandar Salve Vou Mandar Salve Para Você Querido Vou Mandar Salve Para Todo Mundo Olha Lilith Que é O Ragnar19 Salve Para Você Ragnar Muito Obrigado Você Também É Foda Muito Obrigado Mesmo Foda São Vocês Que Acompanham Nosso Trabalho No Youtube E Muito Obrigado Mesmo De Coração Para Vocês Todos Meus Inscritos E Quem Não É Inscrito Também E Acompanha O Meu Trabalho Muito Obrigado É Isso Aqui Que Nos Enobrece Que Nos Deixa Muito Feliz E Nos Motiva A Gravar Cada Vez Mais Viu Muito Obrigado Para Vocês Apesar De Todas As Dificuldades Que Nós Enfrentamos No Dia A Dia São Vocês Que Fazem Com Que A Gente Continue Esse Trabalho Beleza E Matei Matei E Tombo Kill Pivetes Depois Dessa Frase Linda Uma Série De Assassin Aqui Foi Mais Estou Aqui Com Ragnar 19 Yo Apesar Do MS Alto Voltando A Resalvar Isso Eu Estou Sem Lag Item Recomendado Item Recomendado Não Sei Fazer Item Ainda Ok 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 Death Death Uh Matei Desculpa Pelo Grito Mas Estou Empolgado Aqui Agora Porque Eu Comecei A Matar E Foi Meu Não Levar Essa Torre Aqui Logo Levamos Torre Levamos Torre Vou Me curar Estou Vacilando Sem Curar Aqui Que Isso Vai Pinguins Estupra Ele Olha Eu Vou Matar O Meu Irmão Aqui Mais No Matei Cara É Bem Parecido Comigo Por que Será Cuidado Tio Cuidado Ragnar Cuidado Ragnar 19 Seu Lindo Vou Voltar Vou Levar Nexus Que Eu Sou Bolado Eu Sou Como Pode Eu Sou Como Pode DGG GG Pivetes Victory Meu Primeiro Modo PVP No Jogo Beleza É Nóis Então É Isso É Galerinha Este Foi Mais Um Vídeo Nosso Canal Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixe Seu Like Comenta E Se Inscreva No Canal Se Não É Inscrito Para Acompanhar Os Próximos Vídeos Um Abraço E Tchau Hold Up